Olá pessoal, como vocês estão? Agora nós vai esquecer uns pães, né? Você trouxe meus negócios? Meu dinheiro. Que negócio? Meu dinheiro. Tudo bom? Tudo bom cara? Tudo bom cara? Tudo bom? Tudo bom? E aí, o que vocês acharam do Kitsão no... Oh? E aí, o que vocês acharam? Top, né? E aí, o que vocês acharam do Conjuntinho Lolo? Mudou um pouco o layout e esse ano a gente vai dar um conjunto cinza. Vou mostrar pra vocês. O cara que chega no horário... Não, tá certo. Já perdeu as duas primeiras baterias. Esse é o piloto mesmo. O show tava atrasado, você tá melhor que eu. A gente tá no galpão aqui, no stock, na parte dele. E a Sport School, ela representa, na parte de bike, a parte agora capacete suome. Eles têm também a parte que é própria deles, da Matos. Tem sapatilha de mountain bike, speed, bermudinha, bretelli, camiseta, capacete, óculos. Eles têm um óculos da Matos muito bacana, que é aquela lente que a hora que você sai na claridade, ela escurece. Então, principalmente pro mountain bike, você tá pedrando no sol, ela escurece. A hora que você entra pra dentro da mata, ela clareia. Então, pra isso aí é animal. Na parte de moto, tem bota CID, equipamentos da Fly. Também tem a marca própria da Matos. Tem linha completa, calça, camiseta, luva, colete, capacete. Tem óculos também. Meia, eles também representam a Lurk, que é uma marca em patrocínio, é uma marca nacional. Na parte de meia, de cueca long pra Sport. Também na parte de joelheira eles têm a representação da Pod, que eu uso também aqui pra usar. E é isso. Tem a 100%. A parte de óculos, luva, tem uma parte casual também da 100%. E como vocês podem ver, o que chega aqui esgota, que ó. Chega a pouco tempo e já tá esgotando. Então, você que é lojista, que quer ter essas marcas, entre em contato e já reserve. Porque o que chega, vai embora. E esse cara aqui? Esse cara aqui não é ninguém. Ele é peso. É uma cota. A gente tem que ter uma cota de pessoa esquisita na equipe, aí ele é a cota. Vou falar pra você, mano. Eu falei ontem de noite pra ele, ó. Juro pra você, juro. Eu vou mostrar a mensagem. Eu falei, mano, amanhã seis e meia em casa e não atrasa, beleza. Seis e meia eu ligando e ele não atendia. Não tava nem na minha casa. Meu celular descarregou. Esse aqui é profissionalismo, né? Profissionalismo. E a sobrancelha? Não, não dá, velho. Tem que fazer risquinho, mano. É os negros de peruço. Faz risquinho depois de mim? Lógico pra essa aqui, ó. Que tatuador tá cicatrizando bem? Tá. Saiu um pouco de pulso, mas tá tranquilo. É só cara mesmo, né? Tá terminando de cicatrizar. Você que fez? Eu não. Vou fazer essas coisas de cadeia. Essas coisas de bandido aí. Essas coisas de tatuagem, tudo coisa marginal. Coisa de bandido, rapaz. Tá louco. Tô pensando em virar tatuador também. Aí eu fiz essa aqui, Caio. Vê se você aprova, viado. Eu que fiz essa aqui, eu mesmo. Parece um palito de fossa. Eu tenho talento, mano. Que que é isso aí? É o Curupira. Eu tô assistindo aquela série da Globo Nova. Não, o legal é o fechamento de perna dele. Mostra a coxa. Olha o fechamento de perna. Olha, nada a ver. Tudo combinando. Coisa mais linda. É. Eu vou dar a letra agora pra quem não conhece o Samuka. Se um dia você tiver algum lugar, o Samuka aparecer com o cabelinho arrepiado, é porque baixou o Fábio Assunção. Aí você sai de perto. Que aí o pau torou, Vi. É nada. Arrepiou o cabelinho e acabou, Vi. Olha, eu não aguento, Vi. Não, Vi. Olha o peruso aí. Já quer estragar uma coisa. É. Perusão. Quebrada, né? Favela venceu. Cara, quanto que o Alexandre vai receber desse mês de salário? Só de desconto de atraso, mano? Todo dia, velho. Pô, tá acompanhando? Cê tá atrasando pra caralho? Cachado, cê tá atrasado. Eu falei ontem pra ele. Eu falei, mano. Antes de dormir eu cobrei o cara. Antes de dormir eu falei, mano, chega seis e meia aqui pra gente não atrasar. Seis e meia eu tava ligando pra ele que ele não chegava. Aí ele acordou, atendeu e tava dormindo. Deixa eu explicar o que aconteceu. Acordei dormindo. Acordei dormindo, é legal. O celular não carregou de noite e não despertou. Acordei seis e quinze. O bicho é mentiroso, mano. O iPhone mesmo desligado desperta. Desperta, mesmo desligado desperta. Deu um por cento, eu acho. Desperta? Desperta. Ou seja, não tem desculpa não. Não! Mas você não entendeu, não deu tempo. Eu acho que eu dormi e o celular nem carreguei e nem fiz alarme. E eu tinha acabado de calcular. Então, o que que é isso? Irresponsabilidade, né? Cê falou com Adessa que horas? Falei com Adessa ontem, era dez da noite. Ele nem ia vir, consegui alinhar com ele. Ele fez a transferência pra mim, porque pra me filmar tem que pagar. E o cara que eu cheguei era cinco e meia da manhã e tava aqui esperando a gente. Acordei seis e vinte e ele me buscou em casa ainda. E é só no Pix, não foi no Pix? Só no Pix. Meteu o Pix lá, cinco conto e caiu na hora. Acordei atrasado, pagou o café da manhã e me buscou em casa. Quem que tá errado? Caiu. Demite, demite, pode demitir. Pô, eu tô abrindo uma vaga aí de... Ajudante de... Coisa nenhuma. Quem quiser só mandar o currículo aí. Que que é isso, mano? Que papo esquisito é esse, mano? Nossa, mano. Não, e outra. O cara é piloto de motocross, de alto rendimento, ele quer hipertrofiar. Joga a câmera nele pra ver se ele... Ui, só pra desbaratinar, mas... Aí vai chegar no Brasileiro lá, no Air Map, na segunda volta os braços são desse tamanho aqui ó, travado. Ó, que será que é? É. Deve ser especial. Deve ser especial. É. Não sei o que ele fazer. Ficou olhando pra minha cara e não faz nada aí ó. Nossa, olha lá. Ó o cabide do Caio agora, mano. O cara é cabide do Caio também. Pera aí. O cabide do Caio é esse? Não pode derrubar, viu? Não pode derrubar, viu? Pera aqui na cabeça. Pera aqui, mano. Mas vai chegar diretamente pelas por dia, tá. Diz manages a favor. Aélica man. Cosa tem. Ó, comou 3, carteira. 后s o envelope sicuramente. Aberatamente não pode derrubar, ensera Çatavaille. Sem작 IS Victor Vicente, serveu pinta ao inferno prédio. Anosto da 45, un cliente. iminarts. Cosa com Francisca. Cosa mesmo? Sigma. S crown circunção, é uma campanha. Mas vai chegar uma bancaira pequena. Mãe erainhos hanionados. Emõi ter? Hö, que está? Cosa faz? núna. A última aqui ó, na prateleira. Oh, ele tá passando na frente da filmagem, mano. Não, ele estraga tudo, eu não sei por que que eu trago, mano. Sabe qual que é o problema? Ele é meu amigo de infância, daí o pai e a mãe dele pediu, pelo amor de Deus, pra eu tentar ajudar. Mas não tá dando não, velho. Nossa, que idiota. A altura que você... É sério, aqui ó, sua altura. Olha as coisas que era na internet. Juro pra vocês, eu nunca vi uma caricatura tão perfeita, isso que eu mejo com arte, velho. Eu nunca vi uma coisa tão idêntica a essa. Olha o Xande, Terlize. Igualzinho pedalando, velho. Que carne é parecida, hein? Mano, igualzinho, velho. Eu acho que caiu um pouquinho. Olha o capacete, style, hein? Ó. Ó, o Xande, é bom? É, ó, tê, tê, tê. E aí, Xande, tá feliz com essa nova temporada? Ah, cara, tô achando bem legal mesmo essa temporada. Tem tudo pra ser uma ótima, então é isso. Entendi. E quais são as suas expectativas? São as melhores possíveis, cara. Entendi. E... Tá bom, é só isso. Ah, obrigado. Valeu. Tchau. Bem pobre, hein? A gente é estranho, você é normal daqui, né? É isso que eu acho que é estranho, cara. Conta o que é do Fiat, cara? Pra seguir ele. Ah, tá. Você ouviu aquilo ali? O que que ele falou? Fala de novo. Pô, sério mesmo, olha aqui. Sério. Eu falei pra você, não traz o Xande. Não traz. Eu falei, você fica chamando ele, daí é assim. Não traz mais na próxima. Cadê? Não traz. Mas qual doce? Os dois, mano. Os dois, né? Os dois. Isso aí, galera. Finalizamos aqui na Sports School, pegamos todos os material por ano. Faltam algumas coisas, mas a gente vai pegar durante o ano. Contratinho assinado. Agora, bora começar as atividades pra temporada 2021. A gente vai lá pra Jundiaí, fazer os testes físicos pra ver como nós atletas estamos, pra ver o que precisa melhorar pra gente ser The Champions. Come on. Caralho, meu. Você viu os trancionando as horas? Porque dá mudado. I don't give a fuck, you can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking, talking shit. Now I don't give a fuck, don't waste my time for this. E é isso aí, rapaziada. Terminamos de sair da Sports School. Já pegamos uma quantia de material pra começar a trabalhar em 2021. Estamos indo agora pra Jundiaí. Fica 80, 90 km mais ou menos aqui de Mogi das Cruzes. Pra gente fazer os testes físicos com todos os atletas da equipe. Pra gente ter uma base de como começar a trabalhar. A gente já vai fazer também os exames de sangue agora por esses dias pra mandar pro Bernardo. Começar a suplementação, alimentação e pau na máquina. Bora lá, vocês vão acompanhar um pouco agora de como funcionam esses testes. Tão, tá. Quando você tem que ligar pra mim, eu não resisto. Aqui, ó. Cadê o champanhe? Cadê? Abre o cartão aí. Tá, tá aparecendo. Abre. Vai, puxa então. Tô aqui no carro falando a verdade, Xandinho Ramelão sai de baixo com seu hype. O bagulho é muito louco, é na moral, desde pequeno você soube que ia tomar um pau. Ah, ah, ó, peraí, vai. Já perdeu. Eu não tomo um pau, eu falo pra você, se liga nesse papo agora eu vou fortalecer o ADS. ADS, signi, não sei, travou, travou, travou. Chegamos na onde? Chegamos rapaz, na EZEV, faculdade, escola superior e educação física, em Jundiaí. 45 anos aí de, né, de, de, agora a gente tá aqui, vamos fazer o teste junto com o Gui ali. Então, na real, eu nem sei muito como funciona, eu sei que rola um teste em cima da moto, de reflexo e tal. É bem da hora. Então, vai ser meio surpresa pra gente, qual tá sendo pra vocês, então bora acompanhar. Ô, é louco aqui, né, véi? Ó. É louco. Ó lá onde a gente vai correr lá. Vai ser assim, ó, quem faz menos e mais tempo que tá bom. Tchau, tchau, tchau. 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 É isso aí rapaziada Encerrando aqui o dia Finalizamos alguns testes Pra gente coletar informação pra daqui um tempo voltar E ter básico no que a gente melhorou No que a gente precisa melhorar É isso demais, muito bom Legal, bacana, queria agradecer O espaço aqui da Ezef Também da Rider Fit que atendeu a gente Tá dando super força aí E vai ser top demais, espero que vocês tenham curtido Um pouco do dia e aguardem que vai vir mais Vídeos desses, fechou? E é isso aí rapaziada Se inscreva no canal, deixe seu like aqui, comentário Mande pros amigos pra fortalecer o canal Porque a gente tá crescendo, precisando o que? De money né Não tem que assistir pra dar de monetizar Então ajuda a monetizar rapaziada E as rifa, entra no meu Instagram pra você comprar uma rifinha 10 reais, leva uma bota de 6 pau pra casa É isso, tamo junto, até mais E aí E aí E aí E aí E aí